Sopa de macaco Sopa sopa de macaco Arr! Sopa de macaco sopa sopa de macaco Skrrrrrrr Sopa de macaco Sopa sopa de macaco Skrrrrrrrrr A Poder tá metido no pé Viem aqui olha e olha no tábito Mano tô pescendo isso No prédio lá no prédio Qual prédio? Amarelo? Enemies ahead Lá em cima do morro ó, na direção do prédio O inimigo está em frente. O inimigo está em frente. O inimigo está em frente. já vou olhar logo aqui, já vou pular lá pro outro não, vou mandar o cachorro não quer 3x vai ficar tranquilo que eu vou pegar o carro e vai te passar ainda e lutear isso mesmo, cachorro vai acho que tem cara aqui, ó aonde? na esquerda, na direita, quer dizer, lá perto da pedrona meu deus vai parar aqui, ó tem um negativo bom ae? 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 poxa, safado, vergonha aonde? 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 só tem aquele? tá na pedra cachorro, dá pra me rir lá? peraí vei muito, meu carro nossa, derrubei ele eu nem vi o cara, ele derrubei vei eu tô caçando, é o cara que eu derrubei ali tava aqui no meio, pô é com a roupa do rp né cadê o último vei? tem andado muito cheiro tá aqui, tá aqui ah não, já tá caído ainda o último tá tá nas casas tá nas casas ou encostado na pedra eu acho que não tá aqui perto não, pô porque senão teria vindo salvar esse cara aqui aí ó cadê cadê, bora focar ele aqui gente cês tão luteando aí? não dei um capa, ele perdeu bastante vida vamos aproximar tá na frente do drop? ai tá atrás da pedra ó é, tá no negativo ali na frente do drop tem um negativo ali ó não dá pra ver direito ali ó, ele smokou negativozinho aqui pequeno foi por isso que eu não acertei ele pois é, tava se agachando aqui eu acertei só um tiro ele sumia e quase não dava pra ver isso perfeitamente que isso meu boneco andando sozinho puxar ali ó aqui tem muita bala verde isso, 762 também SKS colete 3 full aqui no drop SKS, 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 cachorro o quê? como? peguei é o quê? falei errado, falei errado que que foi isso? alguém entendeu? eu só entendi a parte da SKS e o cachorro também eu acho no final só acho que vou lá buscar o carro acho que vou lá buscar o carro 10 G ah é doido matar a onça sem sem saber onde você tá pisando tá bom é se dá um bote e o quê? tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido que ela dá um NÃO 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 carai é o que que tá na vida é eu até pe... nossa eu te pensei que tava na rua real desceu por quê? desceu por quê? vai tola o que? não, cadê o o o cara do carro lá na frente lá o cara que vai explodindo tu chegando lá Lago Formosa? vai atrás? É, ele vai parar com certeza porque tava explodindo o carro. É, o carro tá full merda. Outro carro? Vai com a miga que ajuda. Parou, parou. Aqui perto. Peguei um. Tem um. Lá na frente, na B. Boa. Parece que tem mais cheiro ali. O carro tá na B. Pedi capa mesmo. Nossa, eu dei 4 tiros no carro. Vou pegar esse M24. Ah, pegou negativo, nem fudendo. Olha os caras deitados negativos lá, invisível. O inimigo errou. Ah, vai tomar meu culo, morre, cara. Aqui, onde que eu tô indo? Lá, lá, ó. Lá, ó. Vou marcar, ó. Ali, ó. Atrás daquela pedra. Não, se os caras não morrem pra esse guide, ele tomou muito tiro, véi. Na moral. Mas eu deve ter relado. Isso tá realmente. Verdade. Caraca, tá ligando. Os caras aqui na minha frente. Na B. Ah, sabe aí, Julean? To ruim. Nossa, a árvore tirou minha visão. Ali, no carro, ó. Tá, pra marcar. To marcar. Três. Três. Enemies atrás. Os inimigos atrás. Markei. Beleza, para aproximar. Boa. Ah, não, não. É isso aí. Nossa, eu dei. o que o tiro perdido que exdeu no cachorro pegando em mim é a minha vida pois é velho tomou capa acho que é de AKM um só que pegar essa sniper aqui pode pegar aí roubar de você dessa vez não não mas se você fazer isso uma coisa dessa você pode até morrer depois você chegou primeiro ele falou não mas eu tinha de roubar dele a mesa isso nunca te impediu de roubar a minha senha olha eu em pé se o cara falar que é seu é seu não é se o cara tá em pé no lute lá cara lá no burro lá 20 cara tá em cima lá vai e deu então meu cara tá deitado ah era um cobra velho eu acho que ele tava olhando no morro e aquele tá na droga o cara deitar daquele jeito e aí nós não né ué não não já tem aqui tá muito na bosta eu tô tomando um VTAP 3x peguei um embaixo do outro lado do morro valeu não deu tempo só de passar pra reddots e caiu só tem mais um caiu tá meado eu caia tá meado velho porra cabando eu queria me finalizar dá pra fazer de novo não vem cá quem não conhece tem um cara lá no 40 tá no 40 tá no 40 lá do outro lado lá perto do posto de gasolina eu fiquei sem colete de nada velho tem um naquela casinha ali macho tem e foi eu que deixei lá ah é um na direita e um na esquerda nós vamos pegar o daqui de cima eu roubei um acho que é os dois só tem outro ali ó lá atrás atrás do posto de gasolina esquece isso ele pode querer morrer no caso eu morreria no caso é mas não tava aqui ó vai que ele é matador de onça vai aparecer na esquerda ó fica de zoio lá lá dentro morreu no gás vai morrer no gás que ele não vai sair não já era morreu eu acho que ele vai querer dar aquilo não agora que não dá pra ir curar aí vai morrer no gás que ele não dei um capo nele se eu desse outro eu morria morreu o gás salmi 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 nome do cara salmi 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 salmi